Eu vi no jornal um especialista indicando álcool Pra não ficar mal, fiz estoque de cana, deixei tudo organizado Testei positivo pra saudades, os sintomas são vontade de ligar pra minha ex Eu já tô ficando preocupado, só fico aperreado, sem conseguir te esquecer A OMS me mandou beber, chifre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu a sigla quer dizer, organização mundial da sofrência A OMS me mandou beber, chifre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu a sigla quer dizer, organização mundial da sofrência Eu vi no jornal um especialista indicando álcool E pra não ficar mal, fiz estoque de cana, deixei tudo organizado Testei positivo pra saudades, os sintomas são vontade de ligar pra minha ex E eu já tô ficando preocupado, só fico aperreado, sem conseguir te esquecer A OMS me mandou beber, chifre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu a sigla quer dizer, organização mundial da sofrência A OMS me mandou beber, chifre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu a sigla quer dizer, organização mundial da sofrência A OMS me mandou beber, chifre tá virando caso de emergência A Organização mundial da sofrência Obrigado, Débio Novaes Valeu, meus parceiros, Diego Vitor Hugo É o fluxo do fluxo, meu Uh! Valeu, meu